Dois mortos, 20 feridos e um derrame de uma substância perigosa foi o resultado fictício de um acidente ferroviário com dois comboios. Uma composição de carga com um produto nocivo, o peróxido de hidrogênio que colidiu com uma composição de passageiros, ocorreu este sábado à tarde na Estação de Caminhos de Ferro de Vila Franca das Naves, na linha da Beira Alta. Promovido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Trancoso, no âmbito do Plano Municipal de Emergência, o exercício LiveX Vila Franca das Naves 1-2015 durou cerca de 2 horas e 30 minutos. Para o local foram mobilizados cerca de 150 efetivos entre as várias corporações de bombeiros que estavam no teatro das operações deste simulacro, para além também dos meios do INEM, da Guarda Nacional Republicana, da CP, CP Carga e Refer, entre outras entidades. Este simulacro teve como objetivo testar a resposta dos meios num acidente ferroviário desta dimensão. Para além deste número temos um conjunto de pessoas ligadas à Comissão Municipal de Proteção Civil, também os elementos, alunos da escola de Vila Franca, que fizeram de vítimas. Portanto, há aqui um conjunto de efetivos que ultrapassa os 200. São situações que podem ocorrer, são das situações mais complicadas que podemos ter, quer devido ao facto de o número de passageiros nos comboios ser elevado, e também devido ao facto de termos uma matéria perigosa. E também para ajudar a isto, este acidente decorre na estação de Vila Franca das Naves, que está inserida dentro da malha urbana, havendo necessidade, em situações reais, de proceder à evacuação também das pessoas que habitam nas casas adjacentes à linha. Além da colisão entre as duas composições, o acidente provocou um derrame químico de peróxido de hidrogênio, uma matéria comburente a mais de 200 graus e corrosiva, onde esteve presente a Corporação de Bombeiros de Cidade Rodrigo. Como estas questões do socorro não têm fronteira, nós temos um que está mais perto, que é em Cidade Rodrigo, e foi adquirido através de uma candidatura comum ao Interreg 3A, em que nós também candidatámos outros veículos, e portanto esta interação e esta interajuda é fundamental que a mantenhamos, porque, como eu disse, o socorro não tem fronteiras, e nós não nos importamos de pedir ajuda de Cidade Rodrigo, porque eles também, quando precisam, nos pedem a nós. António Fonseca, comandante distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil, faz um balanço positivo do exercício LiveX Vila Franca das Naves 1-2015. Em termos de adesão e de mobilização, podemos dizer para já que correu bem, não houve falhas de mobilização no efetivo que estava previsto, tivemos até dois incidentes aqui na zona reais que tivemos que resolver, que foi um incêndio florestal aqui a Poente de Vila Franca das Naves, e com os meios que tínhamos tivemos que o resolver antes de fazer o exercício, a extinção ainda decorreu durante o exercício, infelizmente tivemos um acidente de viação aqui perto, já no Conselho de Pinhello, mas que felizmente só teve um ferido ligeiro e também teve que ser resolvido, porque nós ao fazer exercício não quer dizer que não continuemos a estar disponíveis para resolver todas as situações que nos surjam.